Ah! Pulou alguma coisa em mim? Não! Uuuuuuh! Que da hora! Olha o Deusão ali! Ah, uma gote! Uma gote! Finalmente! Salve, família! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, hoje eles acabaram de lançar versões novas de vídeos em 360 do Cartoon Cat e do Sonic. É isso? Uh, ok! Já era o novo update do Sonic, então... E ah, vamo lá, vamo lá conferir, não esquece de se gostar do vídeo, dá like, se inscreve, os links maravilhosos estão na descrição e tchau! Não, tchau não, pera, corta isso. Tchau! E bora! Uh, tá ali. Ok. Nossa, é mesmo... Esses outros são muito câncer. É, vamo lá, vamo lá. Cadê? Meu microfone, onde é que ele tá? Alô, alô, calma, 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 para de cantar, amigão. Calma aí, calma aí, começou muito rápido. Segura aí, segura aí. Ai, eu bati na minha cabeça em alguma coisa. É o microfone, foi no microfone, que eu bati na cabeça. Eu bati na cabeça. É, eu tava um pouco me arrependendo de olhar pra trás no escuro, mas tá bom, vamo lá. Tá, eu espero que você tá muito mais bem feito. Ah, esse é o mesmo, ó. Esse é do mesmo escardone. Pera. Não é o mesmo. Não é o mesmo não. Ah, esse aqui não é pobre. É, esse não é pobre. Meu Deus do céu, ali é... Não, eu não sou o Mickey, obrigado. É, é você, é você. Vai ter o liromenta de você. Peraí. Lipe. Ah, ele não tem uma vida. Ah, ele tem uma vida diferente agora também. É, tá ali o Mickey ainda, tá bom. Dá um abraço nele. Não. Ele vai virar o capeta. Ah, ele vira o... Viado roxo. Ok. Ele vira o... Não, eu... Calma, da última vez ele não só sumia? Por que não? Ele só sumia da última vez, não? Não, me lembro. Acho que não. Eu tenho quase certeza que não. Vamos ver aqui. Lembrar que eu posso ver. Lembrei-te amigável de que eu posso ver a qualquer hora. Ali, ali. Eu tenho várias vezes que ele some. Ele não fica... Ele não vira o avi. Ah, ele vira um todo tosco. É, ele não... Ah, ele vira um todo tosco. É, ele vira um todo tosco. Tá bom. Obrigado. Você é o que? É chocolate garoto aí atrás de você? É uma pizzaria. Uma hambúrgueria uma vez, né? Parece aquelas caixas de chocolate que vende na Pásco. Cara, ele dá com animação diferente. Ele dá com animação diferente. Ele dá com animação diferente. Ah, ele muda. Olha lá o Little Man. O Homem. O Homem. O Homem. O Homem pequeno. Cara, ele ficou... A animação dele tá melhor. A animação dele tá melhor. Isso não é uma coisa boa, tá? Por quê? Porque isso me dá mais medo. Meu Deus do céu. Ele pula na sua frente. É, ele tem uma nota. Eu acho que é pra baixo. Ele vem na minha direção. Ele é muito feio. Ele é muito feio. É pra baixo, é pra baixo. Ele vem na minha direção. Eu não queria saber se ele vai estar vivo ou não. É triste. Nosso teto é... Nosso lugar tá todo acabado. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. Olha ele. É muito feio. Ele tem uma arma. Eu amo esse botão. Eu amo o spread dele com uma arma. Ele ainda tem uma arma. Ele é muito tonto. Cara, a boca dele... A boca dele vai... Assim. Vai tipo... A mandíbula. A parte de baixo da mandíbula dele é solta, velho. É muito esquisito. Tô joia em ti, amigo. Aperte o som aí. Dá um high five nele. Não. Por que não? Se eu vejo essa coisa aqui na rua... Pelo menos... É óbvio que provavelmente eu vou morrer. Mas se eu não morrer, é 500 metros de distância no mínimo. Vou dar um peixinho pra ele? Não. Meu Deus do céu. Por que não? Eu dou fora o mais rápido possível, velho. O tamanho dessa coisa. Eu tenho medo. Ele tem 17 segundos aí. Você vai ficar se encarando em 17 segundos mesmo? Bom. Vai tomar... Ai, family friendly. Não precisa censurar, eu juro. Eles ficaram mesmo... Cara, eles ficaram 20 segundos se encarando até no meu... Sim. Cara, o que é isso aqui? Isso... Isso é muito... Não, calma. Olha a gente ali. Olha a gente ali. Olha a gente ali. Uh, o que é isso aqui? Tá, calma. Esses dois aqui parecem legais. Eu lembro que vocês falaram que gostariam de ver... Esses aqui enfiados também. Vai um desses. Eu vou nesse daqui primeiro. Jesus. Nada, tem no... No first light. Tá, eu não me sinto mais seguro com isso aqui. Que é isso que tá sentindo na porta? É, Player One. É o canal que a gente tá reagindo normalmente. Meu Deus do céu. Calma, eu tô tonta. E aí, calma. Perdão. Tá, isso vai ser divertido. Desculpa. Isso vai ser divertido. Ok. Onde é que eu tô? Uma lâmpada muito... Uh! É ele. É ele. Ele sai pela costa, velho. Olha que sujo. É o palhaço coxinha. Era pra eu tá olhando pra cá e ele... Meu Deus do céu. Olha isso ali pra ele. Ele tem conjuntivite. Ele tá... Na verdinha. Meu Deus do céu. High five. Ele sumiu. Nossa senhora, você tem muita bola pra olhar pra trás depois de uma dessa. Nossa senhora. Ele tá ali ainda? Ah, pô. Ele tá ali ainda ou não, né? Cadê? Que isso aqui? Que não. Ah, é o Player One. Calma que eu sou cagão. Ele, ele, ele ali. Não, eu vi ele ali. É ali? É ali. É ali, é ali. Meu Deus. Tá louco ali, mas dá pra ver ele bem ali assim. É o Singed. Já era. Meu Deus do céu. Ele é muito feio. Olha os dentinhos dele. Ele descolou os dentes. Ele vai matar aquele cara, não vai? Ele... Ele... Ele deu um peido e foi embora. É o teleporte de pum. Cadê? Cadê o cara? Ele perdeu a... O cara passou reto. Ah! Não é esse cara. Eu acho. Amigo, você tá bem aí? Tá... Tá tudo bem aí? Tá tudo bem? Acho que não. Ah, não. Ele vai me assustar. Não vai. Eu não gosto disso. Ele é maluco. Ele tá com um macacão de força. O macacão de força é meio brega, né, velho? É bem esquisitinho. Isso foi sacanagem, né? Isso foi sacanagem. Isso... Esse maluco aí foi sacanagem. Esse maluco aí foi sacanagem. Esse maluco aí foi sacanagem. Calma, não sei. Ele não tava assim. Não entendo. Cara, nem tem... Nem tem lugar ali pra ele esconder. Só uma parede. Essa aí foi sacanagem. Essa aí foi vacilo. Não, essa aí foi vacilo. Essa aí foi vacilo. Essa aí foi vacilo total. Eu vi ele ali. Eu vi... Eu vi ele ali. Na janela. Eu... Eu tive um sustinho, mas aí eu pensei... Ah! Ok. Meu cérebro já se acostumou. Eu não vou mais me assustar com ele. E aí eu... Olha aqui. Aquilo parece o olho do Bob, por um motivo. É, eu pensei nisso também. E aí... Não tem como ele sair. É uma parede essa aqui. Eu não tava esperando ele aqui. Eu pensei que ele ia tá... Eu pensei que ele ia tá atrás de mim. Mas tipo... Mas tipo... Por ali. Lá no fundo ele tava do meu lado. Não, isso aí foi muito vacilo. Eu pensei que ele ia me assustar. Não que ele... Ele ia... Ele ia tá atrás na parede. Caraca, mas ele é... Ele foi muito engraçado. Ele foi engraçado atualmente. Se não foi... Ele tá ali em cima! Volta. Volta nesse... Ele aparece ali em cima. Ele aparece ali em cima. Ah não, não. Eu sou louco. Calma. Não, agora eu já... Já não me assusto mais com ele. Ele... Ele é do meu tamanho. Você vê o que eu digo? Ele é do meu tamanho. Eu não me assusto tanto. É, tipo... Você só assusta na hora. Mas ele é bem feio ainda, hein? Vai, vai. Anda reto aí que eu olho pra trás. Não se preocupa, amiga. Vou me dar um dentista pra esse maluco aí, tá? P*****, susto. A porta me assustou. Ele não tá me assustando. Ele é muito feio. Ele vai tá atrás. Ele vai tá atrás. Ele vai tá em outro lugar. Ele não vai tá aqui. É bem assim que funciona. Calma, não. Ele parece... Agora ele vai tá atrás! Não, eu não vou. Eu vou... Caralho. Olha! Outro maluco brega. Acho que é mesmo. Na real não é mesmo. Outro... Outro foi comido. Ah, tem um monte de maluco brega aqui. Esse daí tá tudo acabado também. Cara, onde é que eu tô? Ai, o quê? O quê que foi isso? Ai, meu Deus. Ai! Ah tá, era um... Era um louco batendo a cabeça ali. Olha o coringa! Ele ali ó, ouvindo o fernite fernite fazendo headbanger. Ele tá tocando tônios. Eu... No... Vai no... Vou subir um parque. Vai no outro caminho. E aí, meu bom? Pss, psn... Pss, psiu, 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 miau. Cara, ele não me dá mais medo. Ele não tem física. Ele não tem física. Ele só... Ele vai tá aqui, ele tá bem aqui. Ele tá bem aqui... Ele tá bem aqui. Eu acho que eu vi uma coisa que eu não queria ver aqui Por favor, dá pra você iluminar aqui? Ai meu Deus, é ele mesmo Ah, ele fez um emote de Fortnite Ele fez um emote de Fortnite Entenda, pra mim, qualquer emote nessas animações 3D é um emote de Fortnite Um emote de Fortnite Tá, isso aqui me dá um pouco de coxofobia, mas não muito Cara, o que lugar é esse? Isso aí é um asilo? Isso é um quê? Sabe o que eu não sei? Eu acho que é uma escola, velho É uma escola, só que, tipo, só pra acessar a sala O resto tem, tipo, só um maluco esquisito e um monte de quarto E ele vai ter alguma coisa que vem me assustar, se liga Óbvio, não, isso aí é óbvio Não, calma, se liga, do outro lado do vídeo tem alguma coisa que vai até me assustar Ah, olha, ele fez PHD agora, ele é cientista Vai, manda ver Ele é cientista Eu quero muito que ele dê um tapa na careca desse maluco Vai vir abrir a porta pra mim? Morri Não foi negativo de subscrime É isso que ele... Filha da p*** Agora sim, vira, desgraçado Vai, você vai... Você tá rindo de mim Vai, você vai... Vai, você vai... Tá valendo o negócio aí de subscrime Desgraçado Eu vou botar subscrime agora só de meme também Cara, como assim? 4K, velho? Que isso? Pode ficar o quê? Descrito Ah, tá Isso aí foi boa demais Esse 4K Esse foi da hora, esse foi da hora Vamos lá pro Scenic Cadê? É aquela ali... Uh, tem duas agora Uh, tem duas? Não, pera Aquele ali, a gente já viu aquele ali? Qual é esse primeiro? Não tá visualizado aqui pra mim Ah, tá, nenhuma das duas tá visualizada Eu já vi, tá bom Então é essa daqui É essa daqui Eu gosto de dizer que é essa daqui É You Can't Run Vamos lá Oi O que é aquilo ali? Aquilo é a Granny A primeira coisa que eu vejo É uma velha se arrastando no chão É a Granny Deixa eu pausar aqui Deixa eu pausar aqui pra eu... Pra gente se localizar Cadê? Qualidade máxima, por favor Ah, vamos ver, vamos ver A Granny ali Se arrastando Foi a primeira coisa que eu vi O que é aquilo ali? Tem um maluco ali em cima É o Eggman? Tem alguma coisa ali em cima O Semic O Semic.exe O Ron Kusin Kusin Cadê? O que é aquilo ali? Ah, aquele ali é o Jeff É o Jeff Aquele é o Jeff No do Macaco eu... Não, no do Hank eu falei que era o Macaco Mas era o Jeff Ah, ali é a árvore É a árvore, tá ligado? É a árvore Cadê o meu micropone? Cadê o negócio ali atrás? A árvore A árvore Então Com o outro olho Ó, tem um micropone Aquilo não são uns, eu acho São só olhos Olhos aonde? Nessas árvores ali Da esquerda Ah, então São olhos Elas tão observando Vamos lá São os viewers Isso É só na visualização, eu juro É só abelhas Tadinha, ela tá morta Uh, o que é isso? Tá um scroll Que isso aqui? Que isso é um... Espera aí, eu quero ver quem que tá aqui Calma aí Que é aquilo ali? É uma... É o Hypno Ah, é a rapaziada do Hypnos Lulabai Lulabai gang Cadê? O Missyg me tá ali já, né? Vou chegar mais perto aqui Não, não É só o Gold e o Hypnot Tem uma polícia vindo ali atrás Tem uma polícia O que é isso? Do nada, do nada Tem um cara dançando Fortnite ali em cima e ele caiu da montanha Tá, calma, é um daqueles vídeos É um daqueles vídeos que eu vou ter que ver um monte de vezes O Jason é a polícia O Jason tá... Quem era que tava dançando Fortnite? Eu quero ver Não sei, era uma bola só Olha, parece só uma bola Ah, é o Skid A polícia é o Jason? Ele ignora completamente o cara que eles estavam perseguindo Isso Ah, é o Miki Eu nem dei uma olhada Uh, vira sangue Sangue é bonitão Cara, uh Nessa daqui que eles viram Pixies É, nessa daqui que eles viram Pixies Eu vi o seu, bem ali Era o Trick Era o Trick Era o Trick, o Trick demonão Era o Trick Ah, era o Trick Ok Pulou alguma coisa em mim? Não Uuuuuh Olha o Deusão ali Olha o Aghote Aghote, finalmente Nossa, Aghote é o melhor personagem da toda a vida inteira Não tem como Olha ali o Deusão, cadê o outro lado? Deusão... Não, não tem nada Não tem ninguém Meu Deus do céu Morreu, morreu Calma, isso foi patético Bruuuu Ele tá meio surfando E aí ele bate numa pedra e morre Coitado Cara, esse aqui ficou muito legal Esse parece um robô por algum motivo Ah, é porque Isso é dos jogos também Mas é tipo... Isso não é dos jogos Tá bom, isso não é dos jogos Olha lá, olha lá, olha lá Olha lá ele Ele É tipo, os top 10 personagens dos React de 360 Tá ele, o Aghote Colocou uma tia com uma velha se arrastando no chão Cara, ele ficou muito bom o modelo dele Uh, ele tem as notinhas em jumpscare Nossa, se ele errar uma vai ser muito mesmo hein Vai tirar o jumpscare Não, eu tô confiando em ti amigo Mas sucumba aí Ah, aquela... Dome Fug Wug Ele só... Só vai dar uma volta Vai, bando Tem alguma coisa vindo ali Ah, ali é o Hank? É o Hank! Ah, ali é o Hank Tem um carro da polícia É o Jason, o Jason tá rodando Eu acho Ah Ah Sumiu Ah Faz sentido Faz sentido Calma, eu quero ver esse finalzinho dele Não Eu quero ver o finalzinho, me mostra o finalzinho Eu quero ver duas coisas aqui nesse vídeo ainda, calma aí Eu quero ver o finalzinho Mind games É, isso aqui mesmo E eu quero ver... Teve uma hora que alguma coisa pulou em mim Pulou? Eu não vi o que foi Sim, alguma coisa tipo pulou em cima de mim Eu não vi o que foi Foi por aqui, foi por aqui Foi por aqui Foi por trás, foi por trás Eu não sou doido, eu juro Foi depois do pixel? Não foi depois do pixel Ai Você viu? Eu vi, eu vi Foi um negócio amarelo, esquisito É por aqui Yeah boy Ah Olha que... Ah, agora eu cheguei De onde veio? Acho que... Ah, eu tenho as mãos, olha lá Eu tenho as mãos Eu tenho as mãos Ele cai Deixa eu mexer Bum Ele vai embora Eu não sou louco Eu falei velho Ai ele reaparece ali ó Ah Atrapalhou É muito patético ele caindo É muito patético É muito patético Cara, eu não lembro exatamente qual é o jogo do Sonic que é essa versão do pixel É incrível Cara, ficou da hora Mal posso esperar pra ver as próximas Então família O vídeo vai ficando por aqui Não esquece de gostar do vídeo dá like Se inscreve Os links maravilhosos estão na descrição Não esquece de comentar se você quer que eu reage em VR pra alguma coisa E é nóis Tchau Tchau Tchau